Ainda estudante, sei lá, talvez para aí em 44 ou 45, inscrevi-me na cooperativa O Problema da Habitação. Sempre pensando, porque sempre fui um homem preocupado com o futuro e com esses problemas. Do que há de vir e inscrevi-me na cooperativa a pensar que um dia poderia fazer aquilo que todos os arquitetos gostam, que é fazer uma obra. Como é que um tipo, um jovenzinho, no quarto ano da escola, tem a coragem de se meter a sócio da cooperativa O Problema da Habitação, onde pagava 159 escudos por mês. De cota, que era dinheiro naquele tempo. Mas eu ganhava no Fernando Tudela, no arquiteto Fernando Tudela, e no sócio dele, agora não me lembro do nome. Ganhava quatro escudos à hora, com as horitas que fui fazendo e tal. E depois, tive sorte na vida. Tive sorte, pá. Porque uma das primeiras obras que fiz foi um hospitalzinho na minha terra. Que vem na monografia, uma fotografia. E aí também tenho que recordar o mestre Carlos Ramos. Porque o mestre Carlos Ramos, que era vulgal da Comissão de Construções Hospitalares. E há um dia, há um senhor, que foi o senhor Aurélio Diniz, que deixa uns largos milhares de contos à minha terra, a Oliveira do Hospital, para fazer um hospitalzinho. E o hospital tinha que passar pelas construções hospitalares, não é? E então, um dia, o mestre Ramos e os outros vogais da Comissão de Construções Hospitalares, vão ao Oliveira do Hospital para ver se o terreno que lhes era proposto servia. E o mestre Carlos Ramos, e pronto, e aí também tenho que recordar e agradecer, o mestre Carlos Ramos diz, os senhores estão cheios de sorte. Porque têm terreno, um bom terreno, e era um bom terreno. Têm dinheiro e até têm arquiteto. Os tipos ficaram, dizem, arquiteto? Sim, sim, os senhores têm aqui um jovem na terra, perfeitamente capaz de lhes fazer o projeto. E os tiveram, ficaram entalados, porque não me iam entregar o projeto. E com razão, mas ficaram encravados e entregaram-me o projeto. Pronto, e eu aí devo ter pago umas cotas atrasadas, que tinha na cooperativa. E ao fim de quatro anos, perguntaram-me, você quer que a gente lhe empreste o dinheiro para fazer a sua casa? Nós emprestamos 90 mil escudos. Naquele tempo construía-se a mil, mil e duzentos escudos de metro quadrado. A casa, por isso, tinha cem metros, para que era para custar ali os cem e noventa, cem. Custou cento e vinte. Ainda foi uma tia que me emprestou trinta contos, pá. Que eu paguei. Paguei depois, em breve. Porque, como digo, fui um tipo de sorte. Eu aqui não tenho desculpas. Quer dizer, os disparatos, os erros, as coisas menos interessantes que a casa tem, com certeza, são da minha exclusiva responsabilidade. Porque não tinha ninguém, não posso ter a desculpa do cliente que cria o que existe. E aqui, no Itália, eu tive que ceder. Aqui não há essas coisas. Aqui, o que há é, e os disparatos que, porventura, existem, são da minha responsabilidade. Vivo aqui há 65 anos. A casa foi, em certa medida, uma tentativa de afirmação daquilo que eu pensava que deveria ser a arquitetura que eu ia fazer para o futuro. Uma arquitetura modernista, contemporânea. Estávamos numa época daquela luta com os poderes centrais que nos exigiam aquilo a que nós chamávamos o português suave. O português suave. E, portanto, a casa foi, em certa medida, uma afirmação desses desejos. A casa nasceu aqui, nasceu aqui por uma circunstância feliz, porque eu costumo dizer que a quinta dos meus sogros, que era aqui, aqui para cima, o casarão, que está ali agora abandonado, foi onde eu casei, eles viviam aqui, e deram-nos um bocadinho da quinta para fazer a casa. Felizmente, com esta paisagem que temos aqui, diante dos olhos, quando assumámos ali àquela janelão da sala, da primeira sala da casa. Esta é mais fechada, porque comecei a ter essas coisas que estão aí pelas paredes, pintura e tal, e a sala foi um bocado pensada para ter superfícies onde pendurar os quadros. Portanto, esta casa foi um bocado isso, foi uma afirmação de certos desejos e princípios. Penso que, na época, marcou um bocado o modernismo aqui na nossa gente e na nossa classe. O Parnaso nasceu de circunstâncias que são normais, penso, na atividade dos arquitetos. Havia um amigo que conhecia o professor Fernando Correia de Oliveira, o músico. Ora bem, o Parnaso impunha-me, por parte da Câmara, Alinhamentos que eram, naquele tempo, usados, do gaveto redondo, ali a dobrar as ruas e tal, e eu procurei e penso que encontrei uma solução que, indo buscar a concordância com a volumetria que vinha por Oliveira Monteiro acima, chegou ali à esquina e articulou-se numa volumetria que subiu para os 5 ou 6 andares na rua Nossa Senhora de Fátima, com um recuo para poupar árvores que ainda lá existem, que ainda lá estão, tive a coragem de dizer que é mais pequeno, é mais curto para deixar ali um espaço que individualizou o edifício. E aqui eu gostaria de lembrar uma pessoa, uma pessoa que teve uma influência decisiva na aprovação daquele projeto, o Mestre Rogério de Azevedo, que tinha sido o meu professor, penso que presidia a comissão, a uma comissão de estética urbana que então existia na Câmara do Porto, e eu fui chamado lá para me comunicar em que aquele projeto, que era muito avançado, não sei o quê, já não me lembro bem da conversa, mas a atitude da comissão era chumbar o projeto. E foi o Mestre Rogério de Azevedo que disse, ó meus senhores, tenham calma e tal, e tal, e tal, e quando saí de lá, o projeto recebeu o carimbo de aprovado, que é, de resto, sobre um desenho, uma perspectiva que está arquivada na Câmara, que é a capa da minha monografia, e onde se viu o carimbozinho ainda da aprovação. Bom, o Parnaso teve uma primeira fase, uma primeira fase com dois ou três módulos da rua Oliveira Monteiro, e o resto para cima, os andares, e lá embaixo uma primeira, um primeiro módulozinho da escola de música, porque o balé veio depois, a seguir, e nessa altura, penso que foi mais nessa altura, era o barragem dos jardins e tal, que ainda hoje são, penso que, interessantes e pouco comuns em edifícios, com aqueles objetivos, no fundo, de rendimento, não é? O objetivo tinha sido esse. Era a habitação para alugar, e com a habitação do proprietário nos dois últimos pisos. Parte do penúltimo e do último inteiro. Na época não havia computadores ainda, e aquilo tudo fazia-se aquilo que nós dizíamos, galhei à mão, aquela perspectiva que já mostrava bem o que seria o Parnaso, não sei se isso terá tido influência no cliente que aceitou, nunca pôs qualquer reserva. Na altura, aquilo foi revestido com um mosaico italiano, o saivo, um mosaico de vidro, era uma novidade, e com aquele tijolo amarelo que se comportou muito mal, era de fraca qualidade, era o que havia. A galeria não era nada comum, ainda não é, e hoje aquilo era mais complicado. Porquê? Porque eu, a galeria anda um degrau abaixo do pavimento das habitações, para descer um bocadinho a cota para quem circula, para proteger, no fundo, as janelas que dão para o interior das habitações, não é? Hoje já não era possível, lá face da nova legislação, por causa dos carrinhos de rodas e tal, tudo aquilo tem que ser ao mesmo nível, não é? Era uma, foi porventura uma, não sei se inovação, eu não sei se o que o Bonito fez já existia, na rua Fernandes de Tomás, também em galeria. Eu depois repeti um pouco isso no edifício da Misericórdia, lá em cima no Lima, no Luzo Lima, onde tenho o meu escritório, do resto também é em galeria, aquele edifício do fundo é em galeria. O hotel nasceu de uma consulta do banqueiro Afonso Pinto Magalhães, que me disse, tenho ali aquele edifício e tal, e o problema era o mesmo, quer dizer, a Câmara tinha os seus esquemas de implantação, do gaveto, a contornar a rua, num redondo gal e tal, e pronto, e nós, quando digo nós, digo porque comigo trabalhou naquilo o Pádua e o Carlos Chaves de Almeida, eu fui ao OZEL mostrar umas perspectivas assim volumétricas e tal, só uns estudoszinhos volumétricos que nós fizemos para ali. Havia duas ou três hipóteses que estão lá, em arquivo, no gabinete. A verdade é que aquilo foi aprovado, também porque o OZEL, e não sei se fazia parte, mas penso que fazia parte do plano dele, um critério de não sombreamento por um edifício que eu construísse, dos terrenos vizinhos e tal. Ora, ali, por sorte, eu tinha o silo alto onde as sombras não faziam mal nenhum, pelo contrário, até podiam ser benéficas. Portanto, o meu edifício não ia afetar nenhum vizinho, porque a sombra projetada ia sobre o silo alto. A minha concepção e a minha ideia, sobretudo quando fiz o Hotel Dom Henrique, é de que o edifício devia ser íntegro, inteiro, como uma peça, em certa medida, de escultura. E foi um bocado assim que aquele edifício foi pensado. E é por isso que ele tem aquela forma suave, não é um prisma de arestas violentas, e não, pelo contrário, todo ele é modelado de forma a inscrever-se de uma forma amena na paisagem e, depois, quando chega lá acima, termina com lá com os... com os... o que é que eu lhe posso chamar? Aravesco, ou qualquer coisa do género, mas de uma forma que eu pretendi que fosse como que um culminar de algo que foi crescendo por ali fora. Nós todos fomos, na minha geração e por ali à volta disso, muito influenciados pelos álbuns que eu tenho ali desde o primeiro, os álbuns do Le Corbusier, as coisas do Grópios e tal, tal, tal. Mas, a certa altura, começámos a... Eu, falo por mim, comecei a descobrir que... que o Álvaro Alto era um tipo que, para além daquele racionalismo, acrescentava algo. E o Frank Lloyd Wright, então, ainda mais, não é? Era um tipo mais orgânico. E, não sei, se eu não terei andado à volta de uma torre qualquer do Frank Lloyd Wright, que não é nada daquilo que lá está, felizmente, quer dizer, não é nenhuma cópia, mas o princípio, o princípio deve-me ter sido incutido por uma torre do Frank Lloyd Wright em que ele fazia exatamente isto, quer dizer, aquilo era uma coisa que tinha um remate, tinha um acabamento e não era simplesmente uma coisa que que acabava ali, que podia acabar mais acima de meio dos erros em baixo. Os quartos de banho eram revestidos com termo-laminado, porque o Afonso Pinto Magalhães, que era, na altura, era dono, tinha muitos interesses, da SONAI, que era a fábrica da Laminite, disse-me, ó arquiteto, você veja se utiliza o nosso material. E eu não tive dúvidas nenhumas de aquilo até tinha uns revestimentos bem simpáticos, em vez do azulejinho e tal, havia uns perfis próprios de alumínio anodizado onde o Laminite entrava e tal, o parafuso não se via. Estou a tirar isto tudo, a arrancar isto tudo. Ali houve uma ideia da altura talvez influenciado por galerias comerciais que tinha visto em Paris e tal, eu andei um bocado à volta das galerias comerciais e fiz lá uma galeria comercial que tinha saída e entrada pelo Bom Jardim e aquela praçazinha inferior e tal, mas aquilo, as galerias comerciais não resultaram como o comércio tradicional também morreu com o... não sei porquê, quer dizer, sei, se calhar sei, os grandes centros comerciais e tal, liquidaram isto tudo e em certa medida a vida da cidade, não é? em 1950, em maio, fiz a minha prova final de curso, o CODA. Curiosamente, fiz o CODA com uma casa que eu dizia que era a minha casa, mas não era esta, era uma outra coisa. tinha um piso intermédio com vista para o rio e tal, era uma coisa mais... que custava mais dinheiro e foi só para o CODA para a realidade foi esta, mais modestinha e tal. E o mestre Carlos Ramos em outubro desse ano, de 50, chama o Távora e chama-me a mim e diz-nos ah, tinha sido aprovada na então Assembleia Nacional, tinha sido aprovada uma reforma do ensino das Belas Artes que previa assistentes para o curso de arquitetura. Penso que o Salazar pegou na reforma e meteu-a na gaveta durante sete anos. E eu ensinei sete anos, quatro manhãs por semana. Normalmente não faltava, não quer dizer que não faltasse uma vez ou outra. Depois, em 62, ah, entretanto, a reforma ao fim de sete anos, portanto, deve ter sido por 57, entra em vigor e nós somos contratados com segundos assistentes, o Távora e eu. Ganhávamos 1.800 escudos por mês. em 62 houve o concurso para professor. Havia três vagas de professor, três vagas, só preencheram uma, que foi o Filgueiras. o Távora e eu ficámos, pronto, não preencheram os lugares, nós continuámos, ah, não, passámos a primeiros assistentes, a ganhar mais um pouquinho e tal, e a ter, que tomar. Isto, não sei se terão decorrido mais uns dois anos e um dia, nós os dois, combinámos vir embora e viemos embora, apresentámos a demissão. E aí, o diretor-geral, que era um doutor João da Almeida, diretor-geral do ensino superior, o doutor João da Almeida, ei, não, diga que tal, que não se percepita, e que eu vou, e veio cá falar connosco. Falou connosco no Hotel da Batalha. Távora e eu, sempre os dois. E disse-nos, ah pá, pois, vocês têm razão e tal, isto vai-se resolver e ali por um mês ou dois estávamos nomeados professores. Depois, eu, em 72, vi-me embora. Aqueles que me conhecem sabem que eu sempre gostei de ensinar. Tenho pena de não ter continuado, mas, mas realmente as condições na altura, pronto, olha, aconselharam-me e se calhar, se calhar de um ponto de vista material foi bom para mim. Eu passei a época dourada dos arquitetos. Agora, agora é uma desgraça que nós sabemos, não é? Estas ideias podem configurar, se calhar, um princípio que eu tenho e em que gosto sempre de referir, se me dão licença, que é um sentido de, digamos, se calhar de humanidade, de preocupação com as pessoas para quem estou a trabalhar, para quem estou a criar espaços. se calhar nesta casa já se sentisse, mas, pronto, esta casa era minha, era para mim, mas, mesmo quando projeto para outras pessoas, eu até cadeias fiz, na minha vida profissional, fiz duas cadeias. Eu acho que até aí me preocupei em dar boas condições aos desgraçados que lá estavam presos. portanto, eu diria que, de facto, sempre me preocupei e me preocupo muito em que aquilo que eu faço, a arquitetura que eu faço, seja capaz de, ao par de contribuir para que as pessoas, no fundo, se sintam bem, que as ajuda se calhar a ser um pouco mais felizes, não sei, até a próxima. Obrigado.